Acreditei que eu era um alguém abençoado Mas o medo me cerca, não consigo avançar Por minhas memórias do passado Mas dentro de mim ainda habita um sonho Eu serei o melhor do mundo Mas é como um poço profundo Impossível de alcançar As correntes me prendem Não consigo mais correr Eu me sinto fraco Mas não posso me render Diante desse desastre Só penso em me culpar Porque eu sei não poderei continuar Me machucar mais uma vez Já não tenho medo Eu da minha essência perder Ao mesmo que pudesse acabar o tempo E já não terem mais motivos pra viver Só quero uma chance Pra voltar a ser como antes Eu preciso mostrar que eu sou capaz Mas já é tarde demais Já não quero mais sofrer Por algo que não vai mudar Se eu não posso correr Na frente nunca poder estar Abrindo os olhos pra um novo mundo Vejo as correntes se quebrar Minha alma grita bem lá no fundo Não deixe a chama se acabar Abrindo os olhos pra um novo mundo Vejo as correntes se quebrar Superarei os medos Chegarei ao primeiro lugar Esse lugar Esse lugar será minha chave Por um tempo aqui Irei evoluir Percebo minha inferioridade Por esse trauma que guardo dentro de mim Não pergunte qual minha arma Eu não vou te responder Eu tenho um segredo E ninguém irá perceber As palavras não vão me preencher Porque eu brilho em seu olhar Você só deveria desistir Sua garra conseguiu me motivar E como na infância eu voltei a sonhar Quanto tempo eu tenho Pra fazer tudo mudar Essa é a chance que eu perdi Bem diante de mim Vejo as correntes se quebrar Abrindo os olhos pra um novo mundo Vejo as correntes se quebrar Vejo as correntes se quebrar Não deixe a chama se acabar Abrindo os olhos pro mundo Vejo as correntes se quebrar Superarei os olhos pro mundo Chegarei ao primeiro lugar